Então, vou chamar aqui ao palco, para dar início à mesa número 4, Redes Sociais e Arquitetura, nosso convidado, o arquiteto Ralf Dias. Outra figura também muito querida por todos nós, e como professor, como arquiteto, como autônomo, trabalhando em escritório, tem nos deixado muitas lições maravilhosas sobre arquitetura, decolonização, trouxe uma ideia nova, como professor, ele trouxe para a faculdade um diálogo bem diferente, uma nova visão de uma arquitetura decolonial, e acho que leva isso para a sua vida e para o seu trabalho. E também do IAB, como representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, está aqui, então, conosco, o arquiteto Igor de Vete. Pronunciei certo, Igor? Onde você quiser. Então, vamos dar início. Tem o outro microfone, então? Ah, já está aqui contigo. Muito bom. Obrigada. Vou tampar o QR Code. Espera aí, que no final ainda vou agarrar o Ralf com permissão da Paula. Muito bem. Podemos dar início, então, ao Ralf, a plateia é sua. Fala, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, já, né? Opa. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do Cal. Não estou acostumado a falar com muita gente, me olhando assim pessoalmente, sempre na frente da câmera. Na câmera, na câmera é muito diferente. Estou um pouco nervoso, então peço desculpa para vocês. Nós temos um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, se chama Planarque Campus. Atualmente, nós temos um milhão, quase um milhão e seiscentos mil seguidores lá. Tem em média de três milhões e duzentas mil visualizações todo mês. E o foco do canal sempre são as pessoas leigas. Pessoas que contratam os nossos serviços. Pessoas que... Na verdade, eu criei o canal com o foco de educá-los, né? Como fazer boas escolhas nas obras delas, né? E isso surgiu bem no comecinho. Eu comecei o canal pensando, ah, vou abrir um canal, quem sabe um dia alguém queira me contratar aqui para eu viver da minha profissão. E aí, quando eu recebi a minha primeira mensagem lá, foi uma moça falando assim, olha, Ralf, eu quero te agradecer, porque graças ao seu vídeo eu convenci meu marido a contratar um arquiteto. E aquilo, para mim, foi muito diferente, assim. Eu entendi que ali era uma missão, eu queria fazer aquilo. Ontem eu fiz uma pesquisa que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Eu botei uma pesquisa lá para os meus inscritos e eu perguntei assim, depois do que você aprende aqui no canal, depois de tudo que você viu, você contrataria um arquiteto? Até a última hora que eu olhei, tinha uns 5.200 votações, pessoas que votaram. 81% disseram que sim, contrataria um arquiteto depois do que aprenderam no canal. 13% disseram que já contrataram e a maioria, porque viu alguma coisa no canal, acho que 6%, né? não contratariam arquitetos. Isso me dá muito orgulho, assim, porque é o meu foco, é o meu objetivo ali. É trazer para as pessoas realmente essa visão da importância daquilo que a gente faz. Então, quando a gente vê que isso dá fruto, né? Que as pessoas realmente estão entendendo, pô, a gente fica muito, muito feliz mesmo, assim. Fico muito grato de estar aqui, feliz de poder falar com vocês e feliz também de ver que o canal está galgando, né? Novos caminhos aí. Fico feliz demais. A gente divide aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Não estou acostumado a falar para um milhão e meio de pessoas, mas para vocês eu fico tranquilo. Achei o máximo esse convite para fazer parte dessa mesa, porque, enfim, primeiro quando eu ouvi que eu ia fazer a mesa com o Ralf, eu falei, Ralf, eu conheço esse nome. Aí fui pesquisar e eu vi, porra, já vi vários vídeos do Ralf. Eu acho que entre os criadores de conteúdo é um dos que realmente acessa as pessoas, né? Tanto que vem lá indicar na minha timeline, aparece lá realmente a rede social que eu mais frequento, como consumidor, né? O YouTube. Amigos meus brincam que eu posto muita coisa, mas não vejo nada de ninguém nos Instagrams da vida e tal. Que é verdade. Vida corrida, eu saio postando e nunca vejo, nem respondo. Posta no Instagram, compartilha no Facebook, eu nem respondo, que as pessoas vão comentando e tal. Mas, enfim, e o que eu consumo mesmo é no YouTube. O YouTube vive me indicando os vídeos do Ralf. Como ele falou, é um canal para leigos. Então, as primeiras vezes que eu entrei era mais por curiosidade. O que esse cara está falando aqui? Aí, as primeiras vezes, eu ficava olhando, assim. Só que o YouTube continuava recomendando. E os assuntos, às vezes, eu via um assunto mais interessante. Eu ia olhando e comecei a frequentar, assim, o canal. Então, eu acho muito legal porque... Acho que, assim, o Ralf talvez tenha um perfil muito parecido com o meu e tem uma pequena geração, uma pequena diferença de geração que o mundo mudou muito nessa pequena diferença de idade. Acho que a barba branca já revela. Não preciso ficar... Então, assim, acho que quando eu comecei, as redes sociais eram um instrumento para uma coisa e que, dentro da minha geração, talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais usou essa ferramenta para mostrar o trabalho e tal. E nesse curto espaço de tempo, porque no tempo de internet é um espaço de tempo gigantesco, é uma geração, são milênios, o foco mudou um pouco, porque começou a ter essa coisa dos criadores de conteúdo. E eu acho que é isso que é uma oportunidade legal da gente conhecer. Eu achava, por exemplo, já conversei ali fora com o Ralf e achava que a vida dele era dedicada a criar esses vídeos. Porque quem tem tempo para produzir isso tudo? Mas não, já descobri que ele continua com o trabalho do escritório e batalhando junto com os vídeos. Então, acho que vai ser um papo muito legal. Fico muito feliz de estar aqui. Agradeço. E vamos embora, Téja. Estamos aí. Então, gostaria, aproveitando a deixa, que o Ralf nos comentasse como que essa vida, essa rotina de arquiteto é produtor de conteúdo de YouTube. Como que dá para ter um escritório normal? Normal, vamos dizer. Sim. Eu já cheguei a esboçar, fazer o escritório crescer bastante. Só que eu entendi que, óbvio, hoje com a produção de conteúdo, até a nível financeiro e tudo mais, o retorno acaba sendo maior. Então, eu preciso dosar, na medida certa, as coisas. Hoje eu faço projetos, já cheguei a fazer projetos no Brasil todo. Hoje eu já restringi só para campus para eu conseguir dar conta de fazer as coisas. Eu costumo fazer assim, eu costumo chamar de atividades em bloco. Eu tenho o dia específico para roteiro, o dia específico para gravar, o dia para isso, o dia para aquilo. E com o passar do tempo, você obviamente vai trazendo pessoas para perto que vão agregando. O meu grande sonho, vou dizer, em breve, se Deus quiser, eu quero tornar a Planarq uma coisa voltada para pessoas que não podem contratar arquitetos. Não vão ser projetos vendidos, vão ser pessoas que eu quero ajudar mesmo. Não sei se eu vou conseguir esse ano que vem ou no próximo, a gente ainda está batalhando. E obviamente que com o canal eu foco em outros produtos de arquitetura também que são mais escaláveis. Às vezes até para pessoas que não podem contratar o arquiteto, mas tem alguma coisa por um valor menor, como uma consultoria, alguma coisa assim, que são serviços mais escaláveis. Que você consegue vender para 10, 20, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo. E nisso te dá uma certa tranquilidade para você manter os projetos, mas de uma forma mais lenta do que naquela coisa mais frenética toda. Muito bem. Igor, em relação à sua relação com as redes, você levantou a questão da questão geracional. E aí eu sou uma geração ou várias acima de vocês. Mas eu acho que hoje em dia ninguém mais pode passar impune pela geração. eu vejo geração acima, vamos dizer assim, minhas tias que são médicas pedindo para criar um Instagram para mim, que meus clientes estão, meus pacientes estão pedindo, estão perguntando. Então, essa nova configuração das redes, qual a responsabilidade que traz para nós como arquitetos? É, interessante a pergunta, até porque o Ralf já estava falando um pouco sobre essa responsabilidade. e aliás eu vou aproveitar porque tem dois dias, eu vou aproveitar o gancho, fazer um pequeno parênteses antes de responder, até para dar uma dica para o Ralf, mas para vocês todos também espalhar a notícia. Faltam dois dias para terminar de votar no plano plurianual do governo. Todo mundo sabe que o governo de tempo em tempo consulta a sociedade civil organizada sobre onde investir. E o IAB, até já me apresentou como representante do IAB, eu fui o último presidente aqui do IAB do Rio de Janeiro, continuo no Conselho Superior, e o IAB lá de Alagoas fez uma proposta que é espetacular, que tem tudo a ver com o seu sonho, de poder servir a população que não tem como comprar os nossos serviços. Todos nós sabemos a importância do serviço de um arquiteto e urbanista. Então lá no PPA tem uma proposta feita pelo IAB de Alagoas que é garantir que toda a prefeitura, tem a ver com o que estava sendo discutido também na mesa anterior, que toda a prefeitura tem arquitetos suficientes para poder fornecer o serviço de arquitetura e urbanismo para a população que não pode pagar. A cada 20 mil habitantes, a prefeitura seria obrigada a contratar um arquiteto e além disso, a partir de 20 mil habitantes, toda a prefeitura teria que ter um escritório de assistência técnica e habitação de interesse social atinge. Cara, isso é uma revolução, gente, não apenas para o nosso campo, porque também vai criar muito emprego para um campo que está numa batalha há muito tempo, em um país onde 80 e poucos por cento da população não recorrem a arquitetos ou sequer engenheiros para construir, mas também para as cidades brasileiras. Eu acho que é um absurdo a gente ter nas nossas cidades porções tão grandes da cidade que não tem direito a coisas básicas, que é a nossa profissão que fornece. Direito a uma moradia digna, direito à cidade, direito... Então, acho que tem mais dois dias, até dia 14, hoje é dia 12, não é isso? Tem exatamente dois dias para todo mundo votar nessas propostas. Já está rolando por aí em vários grupos, mas eu vou até encaminhar para o grupo de autônomos, acredito que quase todo mundo aqui esteja no grupo de autônomos, vou encaminhar de novo essa proposta, para todo mundo entrar, esse que é a Code, exatamente, quem não entrou, entra agora, e aí tem um linkzinho lá para votar, e não só para votar, votar e pedir, chegar em casa, pedir para o marido, para a mulher, para o filho, porque é pelo gov.br, então não precisa ser arquiteto para votar. Fechado, parênteses, fica a dica, eu não sei quanto tempo você demora para produzir um vídeo, mas se tiver tempo ainda produzir um vídeo com isso, porque a gente vai conseguir muito mais, muito mais voto essencial, corre hoje à noite, eu sei que, ainda tem que trocar, pegar o bebê de novo, não sei o que, mas enfim, então voltando agora sim, a pergunta, abre uma live agora, voltando à pergunta, é isso, as redes sociais se tornaram o nosso grande canal de comunicação, e aliás, são um canal poderosíssimo, a gente está voltando agora, estou vendo várias carinhas que estavam lá em Copenhague, várias não, mentira, estou vendo pelo menos uma aqui, que estava lá em Copenhague agora no Congresso Mundial, e uma coisa muito curiosa é que eu cheguei lá, a primeira pessoa que veio me dar um cartão de visita, eu falei, se eu vim para Copenhague sem um cartão de visita, mas eu acho que foi a única pessoa que perguntou sobre o cartão de visita, as pessoas nem trocam mais, as pessoas na hora te adicionam ali, abre o QR Code do WhatsApp, abre o Instagram, então virou realmente o nosso grande canal de comunicação com o mundo, a minha experiência, eu acho que, eu jovem assim, na faculdade, recém formado, eu peguei um pouco a explosão das redes sociais, acho que antes até de assistir Instagram, a gente vai delatando cada vez mais a idade, mas enfim, acho que, eu não me lembro exatamente o momento que surgiu Instagram, mas não era Instagram ainda, grande rede, era Facebook, nem participei de Orkut, gente, nem tinha, nem Fotolog, nem Orkut, não, tinha mais como estudante, acho que como profissional, Fotolog, nem o Cadu lembra, mas como profissional, assim, estava explodindo, era o Facebook, e acho que antes das pessoas descobrirem que aquilo era uma ferramenta de divulgação profissional, eu já começava a usar ali, agora tem uma linguagem muito específica, essas redes, aos poucos eu fui percebendo, quando eu cheguei na presidência do IAB, eu começava a querer divulgar as coisas do IAB, pela minha rede pessoal, e aquilo não engajava tanto, se vocês forem hoje na minha rede, inclusive, tem muito pouco trabalho, tem muito mais o meu filhote do que trabalho, tem meu bebê por um lado e para o outro, mas é engraçado, porque tem realmente uma ciência aí, que tem uma mistura, o Ralf, eu estava falando, eu vi ele ali, e o Ralf e tal, como se ele me conhecesse, porque a gente assiste a pessoa todo dia, a gente acha que é íntimo da pessoa, e isso tem muita gente, que me para na rua, e fala, ei Igor, como é que está o bebê, não sei o que, e eu nem lembro quem é aquela pessoa, ou nem sabe, às vezes, então, assim, eu acho que é uma ciência, que merece assim, muito estudo por trás, acho que a gente pode, inclusive, fazer mais eventos, chamar o Ralf para dar curso, e não sei o que, porque não é exatamente um canal, institucional, de divulgação, do escritório, ou pelo menos, não sei se é o melhor canal institucional, mas é um canal que mistura um pouco, as pessoas conhecem o seu trabalho, mas para realmente dar o engajamento, tem uma demanda, por se sentir íntima também daquela pessoa, então, tem uma coisa de ter essa coisa da vida, ser um pouco livre aberto mesmo, característica que eu, por acaso, tenho, sabe, então, acabo surfando um pouco nessa onda, mas eu acho que, reforça uma coisa que é muito contemporânea, que é de blur, como é que é o nome, desfazer um pouco os limites entre profissional, pessoal, de tornar difusos esses limites entre o profissional e pessoal, não sei se o Ralf, que entende muito mais o assunto, concorda com isso, posso passar direto para ele? porque eu acho que ele está cheio de coisa aqui. Não, é verdade, assim, essa conexão entre o público e você, às vezes algumas pessoas me procuram, até fora da arquitetura mesmo, eu tenho inclusive até outro canal, eu abri outro canal, que não sou eu que apareço, é uma sócia minha, médica, um canal de obstetrícia, e aí eu peguei o meu conhecimento de YouTube, chamei ela como sócia, e o canal estava completando um ano, mês que vem, e está crescendo para caramba, está super legal, e uma coisa que eu sempre falo muito para os profissionais, médicos, o que quer que seja, é que a gente não pode ser muito quadrado, sabe, naquela coisa, tipo, olá, bom dia, hoje vou falar para vocês sobre o cimento queimado, não vai rolar, entendeu, então, a maneira que você acessa as pessoas, conta muito, mas também tem como ele disse, tem uma ciência, eu só comecei a crescer no YouTube, quando eu entendi que ser YouTuber, era uma outra profissão, não interessa se você é arquiteto, dentista, o que quer que seja, você precisa conhecer tanto, que eu estou conseguindo usar esse conhecimento, para um canal que eu não entendo nada, de obstetrícia, eu só falo para ela, olha, os temas chaves são esse, 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 essas são as palavras mais poderosas, isso tem que estar no seu texto, isso a gente vai botar no título, isso tem que estar na thumbnail, e assim, assim, assado, e a gente vai conduzindo, então, utilizar a rede social hoje, é uma outra profissão, e uma coisa que eu sempre aconselho, é que você não delegue muito isso, que as pessoas têm muito assim, ah, eu sou arquiteto, vou contratar uma agência, a agência vai fazer não sei o que, para mim, não funciona, ninguém conhece mais seu público do que você, ninguém, então, eu sei exatamente, às vezes eu crio um vídeo lá, que bomba, só que eu sei que vai bombar, e eu faço umas coisas meio doidas, tipo assim, decoração que é difícil de limpar, não tem isso em outro lugar, mas eu sei que o meu público quer, isso é uma outra questão também, eu dedico duas horas todo dia, para responder o pessoal, todo dia, minha esposa está aqui, ela sabe disso, domingo, segunda, a gente viaja, eu trouxe o computador, vou responder o pessoal daqui a pouco, isso aí não é nem por obrigação, eu faço até por gratidão mesmo, pelas pessoas me acompanharem e tal, mas isso me ajuda a produzir mais conteúdo também, porque cada vez que eu respondo, eu percebo uma coisa, aí surge uma demanda, tipo, Ralf, mas a soleira tem que combinar com o peitorio? Ah tá, vou fazer vídeo sobre isso, então, você vai entendendo o seu público, e aquilo vira uma coisa, o tempo todo para você, uma vez eu estava conversando com outra arquiteta, que ela tem um canal muito grande, aí a gente estava trocando ideia, e o canal dela estava dando uma estagnada, ela estava querendo conversar um pouco, ela, poxa Ralf, o que você faz, que mágica, que isso, não tem mágica, é técnica, tem muita coisa por trás, desde a cara que eu faço na thumbnail, apontando para o título, desde a brincadeira, o timing certo, tem roteiro, tem tudo, assim, você perguntou quanto tempo eu levo para fazer um vídeo, cada vídeo eu levo mais ou menos umas 20 horas para fazer, é, cada vídeo, somando tudo, roteiro, editar, subir e tal, então, assim, é bastante trabalhoso, é recompensador, né, você tem retorno disso tudo, igual a médica, essa minha sócia, no começo tinha aquela coisa, tipo, ai, mas eu não tenho tempo, o bebê vai nascer de madrugada, que não sei o que, eu falei, confia em mim, tira um momento da sua semana, como se você estivesse atendendo uma paciente sua, escreve o roteiro, grava, traz para mim, que eu vou estruturar isso aqui, aí eu fui ajustando, e as coisas foram fluindo, mas, é técnica, tudo realmente é técnica, isso, edição, subir, para subir o vídeo, não é só apertar o upload ali, no canal gravidez e parto, que é esse outro canal, minha esposa que faz para mim, a gente não leva ali menos de uma hora, para subir um vídeo, porque cada palavrinha que você coloca, conta como SEO, não sei se todo mundo sabe o que é isso aqui, SEO, é como que você é encontrado, no Google, por exemplo, o YouTube é do Google, então, quanto mais você usa as ferramentas de SEO, melhor, então, por exemplo, eu sei que, da nossa área aqui, uma das coisas mais buscadas, é cozinha planejada, então, se eu for fazer qualquer coisa, num vídeo, e dá para eu citar, falar cozinha planejada, eu falo, tipo assim, vou falar sobre, sei lá, corredor, assim, você, antes de pensar no corredor, você está pensando na cozinha planejada, na sua casa, mas volta aqui, vamos falar do corredor, então, assim, tudo que você fala, o YouTube, ele gera legenda, se gera legenda, conta como SEO para você também, então, isso tudo é técnica, entendeu? Então, todas essas coisinhas, a gente tem que amarrar, para o vídeo funcionar, sabe? Tem alguém me assistindo aí, tem alguém me assistindo, está vendo? Sim, o Coer de alguma coisa que eu falei ali, isso aqui foi um, eu estou usando essa técnica agora, que está funcionando muito para mim, é usar o que eu faria ou não faria na minha casa, já falei de piso, já falei de bancada, já falei 20 coisas que eu farei para economizar na minha construção, então, essas coisas engajam bastante hoje em dia, cadê? Se você vier aqui, passa aqui para o lado, passa a playlist aqui para o lado um pouquinho, tem uma aba chamada comunidades, bota ali em comunidade, por favor, abaixa um pouquinho, deixa eu mostrar a pesquisa que eu fiz ontem, que eu falei para vocês, só descer um pouquinho, isso, eu perguntei, vocês contratariam arquitetos e tal, aí tem as perguntas, bota aqui sim, bota aqui sim, só para você ver o resultado, 81, viu? O trabalho é importante, bacana, mas é isso, é técnica, é trabalhoso, e dizem que quem não seguiu o canal agora, depois que está vendo aí, os antigos espíritos arquitetônicos, puxa o pé de madrugada, dizem, opa, então está todo mundo salvo aqui, tem membro do canal, eu sigo, eu sigo há bastante tempo, essa questão da responsabilidade, de como nos colocamos, claro, quando houve um boom de popularização, acho, dos canais voltados para arquitetura, interiores, e tem, acho, não sei se foi há uns 10 anos atrás, talvez um pouco, de todas as áreas, a impressão que eu tive, é que a área de interiores e construção, demorou a se popularizar, tanto quanto cozinha, por exemplo, ou quanto saúde, mas também quando abriu, abriu muito fortemente, e uma característica que eu acho que é principal, como o seu canal se coloca, e aí é uma discussão de raiz nossa, aqui no Conselho, não sei se o presidente está aí, que ele não vai me deixar mentir, é que você se coloca, você fala de interiores, de combinar, de cores, de harmonia, de arranjo espacial, mas você se coloca como um arquiteto construtor, você fala do material, você fala do detalhe, você fala das vantagens, e falta essa pegada, tem muito canal de interiores e de arquitetura, que a gente pode, acaba oferecendo lá o streaming, que acaba só colocando na superficialidade, então uma dimensão que você dá, quando você se coloca, eu sou arquiteto, e eu vim aqui falar da resistência do granito, em comparação com o sinal que eu vi, várias vezes, do granito, em comparação com tal pedra, e isso vai dando um resgate, a seriedade com que os arquitetos precisam ser colocados, e dar um tilt nas pessoas, principalmente leigas, que o arquiteto não é só decorador, nós somos talvez os melhores decoradores do mundo, comparado com decoradores, mas nós também somos construtores, e uma coisa que desde lá de Campos, no Cal na sua cidade, de Campos dos Goitacazes, o Ralph esteve conosco, ele mediou a mensa de arquitetos do lugar, sempre quando o Cal vai visitar as cidades, a última mensa do evento, que dura três dias, a última mensa sempre é a conversa, o debate entre arquitetos locais do lugar, então Campos foi de Campos, Novo Iguaçu foi de Novo Iguaçu, e você mediou muito bem, e naquela ocasião, quando estávamos ventilando o seu nome para chamar, já que estávamos em Campos dos Goitacazes, eu comentei, e ele sempre fala no final do vídeo, que não são poucos, ele sempre fala assim, siga seus sonhos, contrate um arquiteto, É o bordão. É o bordão. Muito bom. Então, esse olhar, esse canal mais voltado para a construção, então eu gostaria que a gente discutisse um pouco, voltando à pergunta da responsabilidade em relação às redes, como você se coloca como arquiteto, tanto para o Ralph e para o Igor também. Acho que a pergunta é ótima, porque realmente todo poder traz muita responsabilidade, e hoje em dia esse poder comunicacional é talvez o maior que tem, é isso que ele estava falando, eu fico nervoso de falar no auditório com 100 pessoas, mas para um milhão e meio eu falo tranquilo, quando eu estou no meu ambiente, e isso traz muita responsabilidade. Acho que hoje existe um glamour também, que toda criança, quando pergunta para as crianças o que vai ser, ninguém mais quer ser bombeiro, jogador de futebol, ou médico, que se dizia antigamente, hoje todo mundo quer ser youtuber. Mas, cara, o youtuber tem uma responsabilidade realmente enorme de se colocar com seriedade, porque a gente sabe que, vou entrar num papo um pouco mais profundo agora, mas a gente vive num tempo que inclusive essa revolução digital possibilitou que qualquer pessoa tenha um alcance enorme, se ela descobrir essas regrinhas aí, de qual é o horário que engaja mais, qual é o assunto, a palavra que eu tenho que botar, não sei o quê, então ganha muita amplificação a voz daquela pessoa. Então é muito importante que as pessoas não só se planejem para estar mais presente nas redes, mas entender a responsabilidade que isso enseja. E aí, nesse planejamento, que eu acho que hoje o que a gente melhor pode tirar daqui é extrair o máximo possível do Ralph como se planeja, porque, por exemplo, essa é uma pergunta que eu quero fazer daqui a pouco. Para mim, eu já entendi que no meu caso, meu público, alunos principalmente, e arquitetos e tal, o momento de engajar é 8h50 da manhã ou 7h30 da noite, não sei o quê, não sei o quê. Mas acho que além desse planejamento de como que eu faço para engajar mais pessoas, é essencial que a gente entenda também o que eu estou fazendo aqui nas redes. Até porque o que a gente vende hoje não é uma coisa muito direta, não é, ah, do tanto que eu estou na rede, eu vou imediatamente, um monte de gente vai me contratar e tal. É uma coisa de vender o personagem, vender a pessoa, as pessoas te conhecerem, para no dia que precisarem lembrarem que tem aquele arquiteto lá e tal. Então, acho que é muito importante a gente planejar também o que eu tenho a contribuir para o nosso campo profissional, coisas que a gente faz nas entidades, que é onde eu mais circulo e milito há muitos anos, o que a gente faz? A gente está o tempo inteiro nas entidades, doando o trabalho voluntário em prol da profissão, para tornar, de alguma forma, um pouco menos sofrida a nossa profissão. Acho que a gente tem esse poder, eu, na verdade, estou aqui sentado, estou aqui com a cabeça vervelhando, com vontade de abrir um canal igual do Ralf, me dedicar a isso, vai demorar alguns aninhos, mas é porque é um poder enorme mesmo, e esse poder, de fato, traz junto essa grande responsabilidade. Então, talvez, se todo mundo estiver como eu, com a cabeça borbulhando aqui, como é que eu posso aumentar a minha presença digital, como é que esse cara faz isso, eu também quero fazer e tal, acho que vale muito a pena a gente planejar isso. Qual é a mensagem que eu quero trazer? E uma das regras de você crescer e tal é o que ele falou, é o bordão, aquele bordão que vai te identificar e tal. Então, esse bordão é super responsável. Realize seus sonhos, contrate um arquiteto. Isso é espetacular, porque associa duas coisas que as pessoas podem achar que é o oposto. Ah, meu sonho é construir, vou construir logo, não vou contratar um arquiteto. Não, realizar seu sonho é contratar um arquiteto para fazer aquilo direito. Oi? É, passa por realizar o sonho, passa por contratar um profissional. Então, acho que vale a pena isso, já deixar na cabeça de todo mundo um pouco, não apenas como eu aumento minha presença virtual, mas qual a diferença que eu posso fazer no mundo se eu aumentar minha presença virtual. É exatamente isso, assim, eu, desde que eu decidi que eu assumiria isso até como missão lá no canal, as pessoas até brincam comigo, falam assim, você não posta um portfólio seu, cara, você não posta projetos, você não posta isso seu, por quê, por quê, por quê? Porque o meu foco lá não sou eu, eu quero mostrar o que a nossa profissão faz, né? Eu nunca botei link para a pessoa clicar, me contratar, nunca, você pode procurar, eu tenho 600 e quantos vídeos, acho que 602 vídeos, se eu não me engano, 105, não tem um que eu diga, clique aqui e me contrate, né? Eu sempre tento trazer para a nossa profissão o peso que isso tem, porque, de fato, é, tem a seriedade, mas é o que eu falo muito também, tem que ter muito da gente ali, né? Tanto que eu brinco muito, o meu cenário, tem, tem, tem o jovem gafanhoto, no meu cenário tem bonequinho do Dragon Ball, eu faço brincadeiras, coisas de super-hói, coisas que eu gosto, que são minhas mesmo, então eu não tento fantasiar uma coisa que não existe ali, tanto que em Campos, teve um podcast há um tempo atrás que eu participei, que tinha uma pessoa intermediando, tinha mais duas arquitetas, e aí o rapaz estava perguntando assim, você acha que o arquiteto tem que ter uma vestimenta, tem que ter uma postura, assim, assim, assado? aí elas começaram a falar, não, o arquiteto tem que estar impecável, assim, começou a fantasiar uma coisa, aí eu falei assim, ó, você desculpa, mas eu não acho isso não, eu acho que a gente tem que estar perto das pessoas, as pessoas tem que se ver perto da gente, muita gente fala pra mim no canal, Ralf, você desgurmetiza a arquitetura, e o meu foco é isso, eu gosto disso, eu gosto da pessoa olhar assim, caramba, então o meu sóculo tá batendo o pé e tá ruim, tá desconfortável pra mim, tô com dor nas costas, por causa daquele negócio que aquele menino falou, é isso que eu gosto, eu acho que isso que aproxima a arquitetura das pessoas, às vezes eu recebo muitos comentários, tipo, Ralf, eu vi uma arquiteta assim, assado, falando que não se pode usar granito mais, por isso, por aquilo, pelo amor de Deus, gente, claro que pode, então, eu acho que é isso, a nossa responsabilidade é isso, é trazer um pouquinho da gente, sem se perder, sem virar um personagem, claro, tem o jovem gafanhoto, é um personagem, ele serve pra mim como uma âncora, e até pra eu trazer coisas, assim, do universo das pessoas, mas a gente tem que ser muito a gente, e obviamente focar no que ele falou, no propósito, no foco, naquilo que você quer passar de mensagem. Eu estou começando a ficar sem pergunta, então, vamos direcionar pra plateia, já tem aqui, então, obrigada. Desculpa, tenho tanto carisma, boa tarde a todos, meu nome é Albert, eu sou designer de exteriores, e ano que vem me formo em arquitetura, já trabalho na área também, escritório, comecei um escritório de interiores esse ano, em janeiro, e queria migrar pro YouTube, pro Instagram, e tenho duas perguntas, uma é uma pergunta e uma é um medo. A primeira pergunta é, como você vence essa preguiça e se planeja? Porque a gente sempre pensa, eu vou criar conteúdo, beleza, mas eu vou criar conteúdo uma vez, essa semana, na próxima semana eu não tenho mais, e na próxima semana eu não tenho mais, então não tem constância, e quando não tem constância, acaba tudo. E a segunda é, você comentou até que uma arquiteta, às vezes a pessoa fala, a arquiteta falou que não pode mais agranito, como é que você recebe isso e responde pros seus seguidores, porque isso é um medo meu, de começar a fazer esses conteúdos e alguém virar e falar, ah, mas você tá falando isso errado, sendo que eu sei que não é errado, porque a gente sabe, a gente estuda pra isso, mas tem muita gente na internet que vira e fala, isso aí é errado porque tal, 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 e às vezes eu vejo uma galera falando na internet, julgando, e eu falo, pô, essa pessoa tá falando uma coisa certa, por que essa pessoa tá julgando nos comentários? Ah, sempre vai ter. E aí tem esse medo, né? Uma coisa que eu vou falar pra você, que eu aprendi, que na internet, não importa o que você faça, você sempre vai ser vilão pra alguém, tá? Já tiveram pessoas que, vou falar pra vocês, eu tenho um personagem, jovem e gafanhoto, já tiveram duas pessoas, ela viu o dique comentário, que a pessoa falou assim, Ralf, você não deve falar assim, os seus inscritos vão achar que você está chamando as pessoas de insetos e imaturos. Juro, juro. Tem... É, claro. É, exato. Então, assim, não dá pra você ter medo, é óbvio que a gente tem que ter a sensibilidade, isso aí eu tento ter pra tudo que eu falo. Porque eu sei que o pessoal fala, ah, mas isso aqui é mimimi. Eu não gosto de pensar assim, eu acho que se feriu alguém é porque alguma coisa existe, então eu sempre tento podar tudo aquilo que eu vou falar. Então, quanto ao medo, amigo, infelizmente não tem jeito, você vai ter que fazer e com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso. Quando eu falo de alguém, assim, óbvio que eu tento não responder para aquela pessoa. Tipo, ah, falou da arquiteta famosa que falou isso. Não, pode usar sim. Eu tento meio que sair de lado, né, pra não ser grosseiro lá com um colega também. Mas em relação a foco, cara, assim, eu acho que é muito questão do seu objetivo, o seu... Vou falar rapidinho aqui da minha história e por que eu tenho esse foco, né? Quando eu comecei o canal, em 2017, eu abri o escritório Planarque em 2015 pra 2016. E eu não tinha cliente, cara. Eu não vendia pra ninguém. Eu não conseguia vender pra ninguém. E eu lembro que em 2016 eu tive uma conversa séria com ela e a gente era namorado na época. Eu falei, Paola, você tá perdendo tempo comigo. Eu não tenho como te dar futuro, cara. Eu tô aqui meses sem ter cliente nenhum e tal. E ela virou pra mim e falou assim, Ralf, eu confio em você. Isso aí é o que você sonha? Então, pega e faz, cara. Eu falei, então, tá bom. Se ela acredita em mim, eu vou acreditar também. E a partir dali, eu comecei a investir e estudar sobre YouTube. Aí, em 2017, eu comecei o canal e eu me desprendi um pouquinho também. Eu falei assim, cara, meu foco é fazer um vídeo por semana. Ponto. Um vídeo por semana. Seja o que Deus quiser. Quando chegar em dezembro, se eu não tiver pelo menos mil inscritos no canal, eu paro. Eu parei de olhar o número. Eu só gravava e postava toda semana. Quando chegou em dezembro, eu tava com oito mil inscritos. Eu falei, meu irmão, então, vamos fazer. No ano seguinte, a gente chegou a quarenta e sete mil inscritos. No terceiro ano, cem mil inscritos. E tudo é foco. Eu comecei a fazer dois vídeos por semana depois de três anos de canal. Então, assim, não foi uma coisa do dia pra noite. A própria médica mesmo, eu vivo batendo uma tecla com ela. É a doutora Maria de Fátima. Eu chamo ela de Fatinha. Eu falei, Fatinha, bora fazer dois vídeos na semana. O canal tá crescendo. Já tá com nove mil inscritos em um ano. Vambora. Ela, Ralf, não dá. Não sei o que, não sei o que lá. Mas eu entendo que é o tempo dela também. Então, assim, foco, cara, é o que te move. É o que você quer. Quero, assim, porra, eu quero viver da minha profissão. Quero levar minha mensagem pro mundo. Quero isso, quero aquilo. Eu queria poder dar a ela um futuro legal. Casar com ela. A gente ter a vida que a gente tá tendo hoje. Eu lembro? Eu gosto de falar isso pra ela. Uma vez eu fui num evento. Uma vez eu fui num evento lá em Brasília. Aí teve um coach lá, fazendo uns negócios da gente. Fecha os olhos. Imagine o seu futuro, que não sei o que, não sei o que lá. Da sua empresa crescendo, que não sei o que lá. Todo mundo foi ali naquele objetivo de ganhar dinheiro e tal. Fazer a empresa crescer. Eu juro pra vocês, naquela hora ali, eu só conseguia pensar uma coisa. Entrar no meu apartamento alugado, casado com ela. E aí, quando a gente casou e nós entramos lá no apartamento, teve um dia que ela queria ir lá antes pra poder arrumar não sei o que. Eu, não, tem que entrar junto comigo. Eu quero ver você olhando. Eu quero ver você olhando pela primeira vez. Então, assim, é o que te move, cara. Então, eu acho que quando você tem um foco muito forte, essas pancadas que você vai levar, e vai levar, é inevitável, isso fica brando. acho que você aprende a lidar. Lógico, quiser pedir ajuda também, ela é psicóloga, eu falo também, eu procuro psicanalista, faço terapia, que ajuda bastante. Mas é isso, cara, você vai se tornando forte no processo. Você nunca é forte agora. Pode ter certeza que você não está preparado nem para um tropeçãozinho. Mas depois você vai ficando. Me chamo Edivaldo. Tenho a... Vou levar uma pergunta. Tenho uma colocação para o Igor, para a mesa e para a Tayhane. Assim, esse universo é um universo novo, não só para nós, arquitetos, mas também para o público, sobretudo para o trabalhador, os operários. Agora você não tem ideia do alcance que tem um programa no YouTube para um pedreiro, um eletricista e tal. Mas aí eu fiz uma obra há uns três meses atrás. Uns quatro garotos que trabalharam comigo, todos eles acessam. Depois ficaram, que lancei meu amigo no Facebook e tal. E eu sinto, assim, uma dificuldade a dar linguagem, a nossa, desse YouTube, do profissional de linguagem técnica, para esses garotos, rapaziada. Porque, assim, o cara consulta, ele quer lá ver, um detalhe como se faz um arremate de telhado, um rufo, um piso queimado. E ele recorre sempre àquele serviço que oferece sempre um patrocinador, uma empresa, nada contra. Mas, assim, é direcionado. Às vezes, aquele produto não se aplica àquela situação. E eu já peguei duas vezes, assim, no Flagler, fazendo isso, tentando corrigir. Mas eu vou ver. Aí a linguagem também não chega até eles. Então, assim, como é que a gente, como é um universo novo, não só para nós, mas também para toda a comunidade, quem constrói, trabalha em obra. E essa galera, ele precisa disso, porque o cara não vai mais ir no curso, fazer o curso, ele vai no YouTube, ele consulta o YouTube, ele consulta os profissionais e, infelizmente, ele consulta mais o que tem mais disponível de engenheiros. eu acharia que a gente abrisse também. O meu sonho era fazer um canal de YouTube, eu fazendo assim, eu trabalho a minha vida toda, eu sou fiscal de obra. E eu quero fazer um só de ver defeito de obra e comentar. São os melhores conteúdos, tá? O pessoal mais acerto. Pois é, não, eu estou acerto. Na hora que eu tiver um tempinho, eu vou fazer esse troço aí. Aí você coloca aí para você. Quer começar aí? Deixa eu fazer mais essa aí. Quer fazer mais uma? Vai lá, vai lá. Ralf, boa noite já, né? Eu queria a sua opinião sobre uma coisa que eu já estou há muito tempo pesquisando e estudando sobre isso, é a iluminação na arquitetura. Como a cor e a iluminação são importantes num projeto de arquitetura. Tem canais no Instagram de arquitetos que falam sobre isso, mas é uma coisa muito técnica para arquitetos, entendeu? Eu queria saber se uma coisa mais assim, para o público, entendeu? Uma coisa mais fácil, uma linguagem mais fácil, para o público na hora de planejar a sua decoração ou a sua casa, entenderem que a iluminação é uma parte importante, entendeu? Do projeto. Que eu acho que é uma coisa que não é muito falado, sabe? Para as pessoas em geral que não são arquitetas, que não trabalham nessa área. Legal. Ou seja, já surgiram mais dois canais novos aí, um sobre obra, um sobre iluminação. o Edvaldo estava falando um pouco sobre a realidade do trabalhador, só para apresentar, porque ele não se apresentou, é ex-presidente do Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, conselheiro do CAL, atualmente é conselheiro? Já foi? Já foi? Vai voltar a ser? etc. Cara, acho que as duas perguntas têm um pouco o mesmo foco e até emendando na pergunta anterior, que o Ralf respondeu, eu acho que tem uma coisa na internet também, como o Ralf falou, a gente vai pegando muito aos poucos. Tem uma naturalidade, que é essa naturalidade com a que ele fala na frente da câmera, que a gente só ganha quando ganha intimidade também com aquilo. Então, essa coisa que ele estava falando aqui, você não está preparado, não ache que vai estar preparado, mas só vai estar preparado se você começar a fazer, tem que meter a cara, começar a fazer, e acho que tem uma coisa muito de desprendimento, porque o universo é tão maior, aqui a gente tem um auditório com 100 pessoas, com 150 pessoas, são arquitetos, são autônomos, é uma turma que tem muita coisa em comum. Na internet, tem qualquer pessoa. Então, vai ter gente chegando, tem uma entrevista maravilhosa do Chico Buarque, que vocês sabem que estudou arquitetura, e aliás, acho até que ele está falando da, ah não, é porque ele ri pra caramba nos dois trechos, um que ele conta um pouco como era na faculdade de arquitetura, e outro que ele fala quando ele descobriu o mundo da internet, que ele era um cara venerado por todo mundo. quando ele abriu a internet, ele descobriu os caras chamando ele de, ah, esse velho caquete que não sabe nada do que ele está falando, e rindo, esse comunista, não sei o que. Então, eu acho que tem que ter uma questão, tem uma coisa que é difícil, que é a tal da autoestima. Você tem que ter autoestima tanto pra ter o desprendimento tanto de saber que as pessoas vão xingar e aquilo não é o fim do mundo, quanto pra ter esse desprendimento também de, cara, eu vou fazer, não interessa, eu vou meter a cara, eu vou fazer. Alguma coisa eu sei, eu sei que os outros não sabem, sabe? Eu tenho tantos anos de experiência nessa vida, quase falei, eu tenho tantos anos de vida com a minha experiência, uma coisa eu tenho pra falar com as pessoas, e tem essa coisa do acostumar com falar com a câmera também, porque realmente, se você falar como o Ralf tava falando aqui no início, muito tecnicamente, e preso, e lendo um texto, aliás, eu ia até te perguntar se você lê teleprompter, não, você escreve e meio que decora, e deixa do lado e tal, e vai olhando palavra-chave, porque essa coisa de ficar um texto muito lido, eu acho que é a coisa que mais desengaja, o YouTube, você tem que estar interessante todo segundo, tem que ter três segundos, o YouTube não, rede social, de uma maneira geral, se você passou cinco segundos desinteressante, a pessoa muda, e é o tipo de coisa que a gente sabe sem ser especialista, porque a gente também é consumidor, a gente também faz isso, então a gente também muda, passa pra cima, passa pro lado, sei lá o que, então assim, acho que duas mensagens do Ralf aqui, que vai fazer sair mais um monte de canal aqui, já tem um, dois, três, tô contando, quatro ali, que são, insistir, ter desprendimento suficiente pra não se achar a pior pessoa do mundo nos primeiros dez que te xingarem, né, e insistir na coisa até virar natural também, né, acho que até, o que eu vou fazer é o seguinte, começar a gravar uns, vários vídeos sem botar no ar, só pra gravar, só pra me acostumar a falar do assunto e tal, e aí depois você começa a ganhar confiança, bota, mostra pra algumas poucas pessoas e tal, ganha confiança e vai, acho que, e ter uma esposa como essa, exatamente, ter uma esposa como essa, é essencial também, eu ia te perguntar também, vou emendar na pergunta já, agora já vai as três perguntas pra ele, se você tem equipe, não sei o que, são vocês dois sozinhos, nos vídeos. Show de bola, equipe que eu tenho, tem um editor, que ele me ajuda fazendo os cortes, faz as edições, bota o efeito do jovem gafanhoto e tal, mas as imagens ainda sou eu que faço, tudo, leva um tempo danado, é uma coisa que eu ainda não consegui terceirizar, mas de equipe somos nós, Paola fica na parte de suporte, é, nós temos cursos também, então acaba que ela, que dá suporte pros alunos, orienta e tal, até vou falar desse curso daqui a pouco, é engraçado, que é uma coisa que vocês podem fazer pros clientes de vocês também, é uma coisa bacana, mas respondendo a ele lá. Cara, sobre a linguagem, é, eu acho que tem, tem um negócio que eu, que eu li uma vez, chamado a maldição do conhecimento, é quando a gente esquece o que é, não saber o que a gente sabe hoje, então toda vez que eu vou escrever um roteiro, eu tento pensar, o que que é não saber aquilo ali, porque se a gente para pra falar assim, vou te explicar qual é a resistência do granito, resistência de uma, uma marcenaria, o que quer que seja, que é tão corriqueira pra você, fica banal, fica simples assim, sabe, então quando você começa a pensar o que é não saber aquilo, escrever, fica muito mais fluido, eu tenho um primo meu, que ele é aqui do Rio inclusive, ele é dermatologista, ele tem canal no YouTube, e aí um dia ele me procurou, ele, Ralf, meu canal não tá crescendo, que não sei o que, aí eu comecei a analisar os vídeos dele, e eu comecei a falar assim, cara, tudo seu é muito técnico, você falou várias coisas, que eu não tenho a menor ideia do que que é, aí teve um vídeo dele lá, que tem muitas visualizações, que eu fui entender o que que era, aí tava escrito lá, toxina botolínica de não sei o que, eu falei, cara, o que que é isso? Ele, ah, é botox, falei, ah, botox, as pessoas sabem o que que é, bota isso no título, fala isso, né, então se comunicar com a pessoa é isso, é você desconstruir um pouquinho daquilo que você sabe, então quando você vai falar, por exemplo, porque o prumo do nível, sei o que, tenta trazer isso de uma forma mais coloquial, uma coisa mais simples, como se você estivesse ensinando pra uma criança, sabe, eu sempre gosto de dar esse exemplo, é como se você estivesse ensinando seu filho, sua filha, você não vai falar pra ela, não, porque o capitel, o jônico, o dórico, não vai falar isso, né, você fala assim, sabe aquele pilar ali, tem uns desenhos meio estranhos lá em cima, sabe, foi uma época onde se chamar, sabe, então você vai contextualizando, desconstruindo um pouco daquilo que você sabe, não é fácil fazer isso, tá, no começo você vai apanhar um pouquinho, mas é o ideal, é o que traz pra gente essa conexão, né, com o público, tá, e sobre você, sobre iluminação, olha, dentro do, qualquer segmento, você tem nichos, e você tem sub nichos, tem sub nichos que são menores, outros que são maiores, dentro da nossa área aqui, posso te dizer que, por exemplo, qualquer vídeo sobre cozinha, vai dar certo, se você fizer, sobre decoração, sobre construção, desde a parte mais construtiva mesmo, a parte de acabamentos, vai dar certo, a parte de iluminação, ela costuma ser um nicho menor, tá, eu tenho vários vídeos no canal sobre iluminação, e eles geralmente são vídeos que estão ali, medianos e tal, não são vídeos que explodem, mas tem uma demanda, o que eu costumo sempre dizer pras pessoas, é o seguinte, você vai abrir um canal no YouTube, com qual propósito, se o seu propósito é, Ralf, eu quero captar cliente pro meu escritório, então não fica preocupado, em fazer um vídeo viral, faz um vídeo que vai te dar retorno, igual a doutora Maria de Fátima, bem no comecinho do nosso canal lá, o Gravidez e Parto, tinha uns três meses, se eu não me engano, ela já tinha duas pacientes, que vieram do YouTube, pô, ela é um valor considerável, aí, pra você ter um acompanhamento, uma médica, a parte de gestação e tal, poxa, duas já vieram pra ela, então sim, você pode viver do seu escritório, fazendo o seu canal, trazendo clientes pra você, sim, então, sim, então, mas é o que eu falei, tem muitos, tem vários canais hoje, que falam de iluminotécnica, tá, tem canais muito bons, foi, mas aí é um pouco até do que eu falei com ele, é você desconstruir como que você passa isso, porque muitos desses canais, que você se refere, são voltados pra gente, que é profissional, entendeu, o meu canal, por exemplo, é o oposto disso, até os meus vídeos de iluminação, se você der uma olhadinha lá, todos eles são bem coloquiais, até teve uma arquiteta que me procurou esses dias, querendo fazer um livro, junto, nós dois, aí ela me deu um material dela, Ralf, dá uma estudada, vê se a gente consegue adaptar isso pro público leigo, que é o que você entende, aí eu li o livro dela, eu falei assim, olha, tá muito legal, mas isso tudo aqui a gente consegue tirar, deixa só isso aqui, porque é isso aqui que a pessoa quer saber, entendeu, então quando a gente fala de iluminação, a pessoa leiga, quer entender a diferença da luz amarela, da luz branca, se eu tenho um ambiente integrado, a minha sala eu quero, por exemplo, uma luz amarela, e a cozinha eu quero com luz branca, fica bom, né, então isso aí até é uma coisa que eu acho muito importante, eu gosto de falar muito sobre isso com os arquitetos, tem um serviço que eu vejo que os arquitetos deixam muito de lado, e eu vejo tanto potencial em ganhar muito dinheiro com isso, até para pessoas que podem pagar pouco, que são consultorias, sabe, todo dia eu recebo demandas, Paulo recusa não sei quantos e-mails que a gente tem lá, vocês viram a demanda aqui, na pesquisa que nós fizemos, de pessoas que precisam de alguma sugestão de solução simples, essa escolha da cor, por exemplo, da iluminação, aqui tem um bom IRC, para um close é diferente daquela que você vai botar, por exemplo, na sua sala de jantar, enfim, as pessoas às vezes precisam disso, e uma consultoria é um negócio tão legal, porque você às vezes tem ali um acesso àquela pessoa, por, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, e você consegue escalar aquilo de um jeito muito bacana, vou te dar um exemplo até de uma coisa que eu fiz, eu tinha um pacote consultoria, que eu vendia muito, sempre saía, as pessoas me procuravam para entender como é que elas se planejavam para construir, Ralf, eu contrato arquiteto ou engenheiro? Ralf, como é que eu legalizo na prefeitura? Ralf, meu vizinho está com infiltração, o que eu faço? Ralf, tudo isso aí, da parte de planejamento até construir, as pessoas me procuravam, isso aí era uma consultoria de duas horas, eu falei assim, poxa, e se eu pegasse esse negócio, gravasse, botasse em módulos, e vendesse em formato de curso? Foi o que eu fiz, aí eu criei o meu curso, arquitetando o seu sonho, é para pessoas leigas, as pessoas até brincam comigo assim, como é que tem gente que vai pagar por um curso, que ensina a contratar arquiteto, a gente sabe a demanda que a gente tem lá, e quantas pessoas se matriculam todo dia fazendo esse curso, então eu acho que muito é da questão de, a demanda está aqui, é vocês saberem chegar nessa demanda, e como que a gente chega nessa demanda? É criando um canal que você está querendo fazer, é você ensinar a pessoa, gente, não tem nada mais escalável do que conhecimento, não tem, você chega em qualquer lugar, as pessoas se apegam a você, veem autoridade em você, as pessoas até brincam comigo, você não posta um projeto seu, como é que as pessoas veem autoridade em você? Mas é porque você explica aquilo, porque você ensina aquilo, então se você quer montar, por exemplo, um canal de luminotécnica, faça isso, como eu disse, é um nicho menor, são menos pessoas que vão procurar ali, o seu canal vai crescer, vai crescer um pouco mais devagar, mas vai crescer, no meu canal eu tento abranger o máximo possível, luminotécnica, construção, decoração, por isso que tem uma galera maior, mas tudo depende da sua linguagem mesmo, tá? Podemos fazer mais uma rodada rápida, tem um aqui, tem outra ali, tem uma vaga disponível, levantar a mão, levantou, pronto, boa noite, é o seguinte, boa noite, eu fiz um curso pelo IPOG, não cheguei nem a concluir esse curso, porque mamãe adoeceu, eu tive que ajudar a cuidar de mamãe na doença dela, é o seguinte, é o professor de arquitetura hospitalar, ele mora até aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Maceió, não sou daqui do Rio, ele falou que bancada para cozinha e de hospital, hospitalar, deve ser de acinox, porque ele falou que o granito, ele é poroso, aí junta germes, agora para residência, tudo bem, pode, mas se a pessoa for cortar uma carne ou uma verdura, em cima da bancada de granito, eu mesmo não corto, eu gosto de cozinhar, entendeu? Cortar verdurinha, aí eu boto uma prancha, sem ser de madeira, porque madeira também passa germe, outra coisa, lá em Maceió, o IAB, a menina, uma moça que ela é líder no IAB de Maceió, é uma moça da família Holanda Padilha, ela é da parentela de Chico Arca de Holanda, ela está na frente disso. Tá, obrigada. Obrigada. Vai ser três perguntas direto, não é? Perguntas barra comentários. Boa noite, meu nome é Caroline. Então, eu ouvi você falando sobre que você abre muitas caixas de perguntas, e você consegue tirar muitos assuntos dali, mas eu acho que com alguns milhões de seguidores, você tirar muitos assuntos de uma caixa de perguntas, é um pouco menos difícil. Quando a gente está começando, eu sinto muita dificuldade nisso. O que eu vou falar, porque eu tenho milhões de ideias, mas às vezes eu penso em falar sobre reforma, e falar sobre urbanismo, são coisas que são abrangentes demais, para você falar dentro de um canal só de conteúdo. Quando eu penso nisso, o que eu faço? Ah, vou pensar em criar um conteúdo. Algumas inteligências artificiais, elas ajudam nisso, já fiz essa pesquisa, mas a inteligência artificial não faz tudo, ela te direciona um pouco, nunca muito exatamente da forma que a gente pensa. Ou então, já pensei em fazer igual a minha prima, que tem um Instagram, que fala sobre morar fora. Ela vai abrir uma caixa de perguntas, e fala para mim, pergunta lá, e eu mando milhões de perguntas. São todas eu que faço. Então, às vezes, então, às vezes, então, às vezes eu fico assim, sobre o que, como que eu vou buscar esse conteúdo, para poder suprir algumas necessidades, como você, no começo, quando você não tinha milhões de seguidores, como é que você conseguia tirar esses assuntos, para ir atender a demanda dessas pessoas, e se direcionar um pouco melhor, para falar o que as pessoas querem ouvir. Porque, às vezes, a gente quer falar muita coisa, nem todas as coisas as pessoas querem ouvir. É um pouco difícil isso, no meu ponto de vista. Oi, Ralf, tudo bem? Eu não conhecia o teu canal, eu estou conhecendo hoje, já vou me inscrever, mas, olha só, eu estou vivendo um momento bem de transição mesmo, eu sou de Belém do Pará, arquiteta, e lá eu tinha uma empresa, eu tenho uma empresa, planejar a cidade, meu network é todo lá. Eu estou morando um ano aqui no Rio, e aí, quando eu cheguei aqui, eu tive que me reinventar, e meu filho trabalha no direito cripto, direito digital, e me apresentou a blockchain, me apresentou as criptomoedas, e me apresentou também os NFTs. Eu fiz uma coleção de 1.500 NFTs, e agora, com essa coleção, eu criei uma galeria, no Spatium, no Metaverse. Então, veja só, e aí o meu desafio agora, é apresentar para as pessoas, toda a comunidade que tem por trás do NFT, inclusive de educação, que as pessoas não sabem. Então, nós passamos o dia inteiro aqui, a palavra Metaverse foi falada, uma única vez, na apresentação fantástica, da Cristiane de Manion, e eu fiquei estimulando. E depois, a contadora, eu quis instigar ela a falar, sobre criptomoedas, porque nós podemos abrir uma carteira digital, e receber sim, por criptomoedas, e fugir de um monte de tributo. E aí, eu queria te perguntar, eu vou abrir agora, um canal de YouTube, eu quero, você está me encorajando, porque eu sempre tive muito medo, eu quero te dizer, que o medo é gigante, porque quando tu és muito técnica, eu fui professora de universidade, tudo mais, tu tem medo da crítica, não é fácil não, você, quando você não fala muito tecnicista, os doutores vêm por trás, e dizem assim, você, mira, que palavreada, você tem um conteúdo imenso, você está falando tão fácil. Aí eu disse, mas eu quero atender. Aí a minha amiga falou, que tem que direcionar o público-alvo, é só dizer assim, não, é porque não é o público-alvo. Mas é difícil, é muito difícil. Então, realmente, eu estou com muito medo, mas você acabou de me encorajar, de fazer esse canal no YouTube, para falar para os nossos colegas arquitetos, da importância da blockchain, da importância de você ter uma obra, da Web3, não está se falando de Web3 aqui, e na Web3 você passa a ter propriedades, você passa a ter comunidades por trás, de determinadas propriedades, isso é muito importante. E aí, qual é o arquiteto aqui, que tem interesse em saber, de Web3 e de metaverso? Levanta a mão. Gente, nós precisamos, é o nosso futuro, já está bem aqui na nossa cara, entendeu? Não domino isso ainda, tá? Quero dizer para vocês, que eu estou conhecendo agora, e eu vou estudar, e eu vou dominar, e ainda vou apresentar para vocês. Obrigada pelo encorajamento. Tchau. focado na área comercial, porque eles já trazem a propriedade. Então, e agora, que eu leio o que eu tenho que pagar, já foi? Bom, então, se só para terminar, que me passaram ali, ah, tem que responder, é verdade, as perguntas foram bem pouco perguntas, né? Mas, por favor. Eu vou passar rapidinho, então. Uma dica rápida para você, se você for lá no YouTube, na barrinha de pesquisa, escreve um tema lá, escreve, por exemplo, cozinha americana, ele vai fazer o que a gente chama de autocomplete, logo embaixo, cozinha americana, sei lá, é bom, cozinha americana, não sei o que, cozinha americana é melhor que cozinha fechada, são sugestões que o próprio YouTube te dá, de coisas que as pessoas estão pesquisando. Então, tudo aquilo ali é tema para você usar, tá? Então, só com isso aí você já consegue. Bota ali, por que porcelanato? Ele vai te dar um monte de perguntas embaixo. Por que porcelanato mancha? Por que porcelanato não pode ser usado, não sei o que. Pega tudo aquilo ali e cria conteúdo, que é o que o seu público quer, mas toma cuidado para você não dividir demais. Ah, eu quero falar de reforma, eu quero falar de urbanismo, são coisas completamente diferentes. E para quem você quer falar também? Você quer falar para público leigo, você quer falar para arquiteto? O linguajar é diferente, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço, que fazem conteúdos para mulher e ponto. Então, toda vez que ele está se comunicando, fala assim, oi amiga, não sei o que, está deixando muito claro com quem quer falar, entendeu? Então, quando você estiver fazendo o seu conteúdo, você tem que saber com quem você quer conversar. E usa essa barrinha de pesquisas, que ali você tem dicas infinitas do que você pode fazer de conteúdo, tá? Nada. Sobre você nessa parte de, eu acho que isso é um nicho muito amplo, e eu acho que talvez você deva abrir mais do que só a arquitetura, tá? É um público que você vai ter uma demanda grande, mas se você abrir, se você focar só em arquitetura, vai cair naquela mesma questão lá da iluminação. Você vai crescer, mas você vai crescer muito devagar. Não que você não deva falar de arquitetura, você pode fazer isso, mas tenta expandir. É igual lá no canal, o público de iluminação costuma ser menor, o público de automação costuma ser menor para mim, mas não quer dizer que eu deva abandonar esses temas, eu tento trazer. Uma técnica que eu aprendi há um tempo atrás, que funciona muito, é fazer vídeos de lista. Por exemplo, esses que eu falei, cinco erros de não sei o que. Aí no meio desses termos, eu coloco automação, eu coloco, por exemplo, iluminação. Porque se eu fizer só o tema específico daquele, às vezes eu não tenho tanto engajamento. Mas é uma construção também. É uma coisa que você vai começar agora, que você vai... Enfim, você pode expandir para várias outras coisas, até na parte de investimentos. Investimentos, investimento, relacionamentos, e saúde são os nichos mais poderosos do YouTube. Por isso que eu abri um nicho sobre gravidez. Porque eu sabia que é um público muito grande, que tem um CPM mais alto, paga mais pela visualização. Então, se você quiser focar na parte de investimentos, disso, você vai crescer muito. Mas se você quiser ir para a de arquitetura, que é subnichando, vai demorar mais um pouquinho, mas também dá para chegar. Tá bom? Nada. Uma aula, né? Que maravilha. Vamos às considerações finais, porque nós ainda temos uma tarefa. As pessoas que estão aqui desde de manhã, precisam fazer o encaminhamento para o próximo fórum. Porque fórum são coisas que acontecem sempre. Esse é o primeiro fórum de autônomos. Quero agradecer à professora Sônia Lopes, que graças ao grupo de WhatsApp que ela iniciou, deu o pontapé inicial, um grupo de WhatsApp de autônomos foi crescendo, foi crescendo e acabou Roberto, Roberto, acho até que já foi embora. Robert, Renato, Larissa, Raíssa, as pessoas que... É por isso que a gente não pode falar nome, porque depois a gente sempre esquece alguém. Mas nas reuniões, nós fomos pautando isso daqui. Então, foi... E agradeço termos ficado aqui até o final, mas eu não posso fechar a mesa de redimensionamento, redes sociais, sem falar que existe uma cartilha do CalBR sobre as recomendações éticas de como se colocar nas redes sociais. Então, eu não sei se de repente a Martinha conseguia pegar ali. dentro do CalBR, só digitar lá redes sociais, é uma cartilha de recomendação de como o cliente deve... como as pessoas físicas precisam ser colocadas, como publicar trabalhos de profissionais, como publicar trabalhos acadêmicos, como os professores devemos lidar com os trabalhos acadêmicos, e, óbvio, como a pessoa jurídica se coloca nas redes. Por quê? Porque uma das tarefas da autarquia do Cal, que é o Conselho de Arquitetura, é também fiscalizar os não arquitetos, os profissionais que se fazem passar por arquitetos para levar todas as nossas vantagens. CalBR, redes sociais... E muitas vezes, quando está sendo colocado, a gente encontra um estudante de arquitetura que se coloca já como arquiteto, ou então até um colega arquiteto que se coloca de uma forma não muito ética em relação a outros colegas arquitetos. Então, isso não chega a ser um regulamento no sentido de normativa, mas uma recomendação, por quê? Às vezes, a gente, ingenuamente, nesses canais de YouTube que estamos querendo abrir, a gente pode acabar cometendo um deslice ético sem querer, fazendo um comentário que não deveria, comparar... Então, é um cruçamento entre o que é nosso código de ética profissional visto à luz das redes sociais. Então, convido os senhores que olhem com calma, de todas as partes, pessoas jurídicas, pessoa... jurídica, pessoa física, e fica aí a dica para os futuros youtubers que o Ralf está criando aqui. Vamos às considerações finais. Então, já agradeço de antemão os dois arquitetos, o Igor e o Ralf. Por favor. Legal, Tanja. Primeiro lugar, agradecer ao Cal, a Tanja, a Sônia, a essa turma boa que está fazendo esse tipo de coisa acontecer. Foi um prazer estar aqui nessa mesa. É curioso que eu estava agora aqui pensando, quando você começou a falar dessa questão da ética, que as nossas segundas profissões, ambos somos arquitetos, mas eu sou professor, ele é criador de conteúdo. Ele é youtuber, sei lá como é que chama. São parecidas, né? Tem só uma pequena diferença que eu falo para 30, 40, ele fala para um milhão e meio. É a diferença pequena. Mas isso enseja especialmente aquele papo que a gente já teve da responsabilidade de você estar falando com um público tão grande. Então, acho muito legal a gente fechar com essa lembrança de que existe essa cartilha acessível para todo mundo. Eu tenho certeza que hoje aqui o Ralf fez, de fato, vários novos youtubers aqui. Então, é importante a gente fechar com essa lembrança para que essa preparação não só se lembre, vou retomar agora pontos do que eu anotei aqui na cabeça o que o Ralf falou. Lembrar de se planejar, de fazer roteiro, de entender qual é a sua mensagem que você tem para passar para o mundo, qual é o seu objetivo ao estar ali falando com tanta gente. Mas lembrar também de cumprir essas coisas. Por exemplo, uma que pouca gente... Eu já li, tá? Não estou falando de orelhada, não. Mas uma coisa que a gente pouco lembra é a responsabilidade de colocar lá o número do seu cal. Quando você está falando como arquiteto, ter lá o número do cal para garantir, por exemplo, isso. Que não seja uma pessoa que está se passando por profissional. A gente precisa também valorizar o nosso conselho, que foi uma conquista enorme, que passaram décadas as entidades de arquitetura e urbanismo lutando por isso. É uma conquista muito importante por causa desse tipo de acontecimento, esse tipo de construção coletiva que está acontecendo aqui e que precisa acontecer cada vez mais. Então, foi uma honra estar aqui nessa mesa com um cara tão bacana que a gente assiste tanto, que a gente se sente íntimo. Então, agora, conhecer de verdade. Então, agradecer a todo mundo, ao Cal, à produção e agradecer ao Ralf por estar aí, ter dado uma aula hoje mesmo. Obrigado, Ralf. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, em primeiro lugar, também agradecer. Eu fiquei todo nervoso ainda, mas não estou acostumado a falar em público assim, desse jeito. Talvez não pareça pelos vídeos, mas eu sou bastante tímido. Quem me conhece sabe disso. Tantos dos meus amigos próximos falam, cara, eu acreditava que qualquer um tinha canal no YouTube, menos você. Então, se eu consigo, acho que todo mundo que está aqui consegue. Então, eu agradeço muito o convite estar aqui. Uma honra. Espero que muitos canais surjam daqui, quem sabe, para a gente estimular ainda mais as pessoas a entenderem a nossa importância na sociedade e mais gente poder contratar. Porque demanda tem. Falta só a gente educar essa galera aí. Tá show? Obrigado, gente. Obrigado, gente.